A dancinha, a dancinha, a dancinha do lendário, a dancinha, a dancinha, a dancinha do lendário Vamos lá, bora testar Ah, não funcionou, cara, nem hatch veio Ah, vamos de novo, agora vamos tentar outra dancinha A dancinha, a dancinha, a dancinha do godly, a dancinha, a dancinha, a dancinha do godly Ah, nem isso funcionou, não veio nem um hatch sequer Ah, vou tentar a dancinha do mítico, mesmo que ele não existe, mas vou tentar, né, vai que tá A dancinha, a dancinha, a dancinha do mítico, a dancinha, a dancinha, a dancinha do mítico Vamos lá Ah, nada funciona Que triste, mano, mas claro que não é mítico, nem existe Nossa, como eu tô sozinho aqui, eu vou procurar, galera Deixa eu ver Cara, não tem ninguém nessas áreas Como pode? Será que eles saíram do jogo? Ou será que eles estão nas ilhas iniciais? Ah, nada a ver, porque eles estariam nas ilhas iniciais, né? Mas só vou conferir, né? Pera, estão? O que vocês estão fazendo aí? Oi, Dudu Nós estamos pegando caixa, ué? O que mais que a gente faz aqui no unboxing, meu amigo? Mas por que vocês estão pegando caixa aqui do Haunted? É quarto mapa Ué, pra mim falta a caveira lendária Pra você, seu Victor, o que que falta? Pra mim ainda falta o Godly e o lendário E você, Regamer? Também, o Godly e o lendário Ué? Pra você deve faltar um monte, né, Raiz? Falta tudo Falta tudo Sério que vocês ainda estão nessa? Pra mim só falta o Godly Mas esse Godly é muito chato de pegar É verdade, muito chato Mas pra mim falta o lendário Se eu pegar o lendário, eu já vou ficar satisfeito já Querendo pegar lendário Isso é engraçado mesmo, hein? Ah, nada a ver Então, né? Sabe o que que é mais engraçado? O que? Pera aí, quem que é o mais forte aqui do jogo? Claro que sou eu, né Nossa, olha como o Dudu tá forte Verdade, olha Ah, também não pode confundir, né Eu tô jogando na conta do Biano E o Biano tá jogando na minha conta secundária aqui, ó É, quem é o mais forte daqui mesmo? Pera aí, deixa eu ver Nossa, verdade, gente O Dudu é o mais forte de todos aqui, olha só Nossa, Dudu, tá fortão, hein Passa as dicas aqui Olha pra minha força e olha pra força do Dudu Ele tem dez vezes mais força do que eu, gente O que é isso, Dudu? Sério, Dudu, você tá apavorando O que é? Sério mesmo O que é isso? Eu, hein Você tá forte mesmo, cara Olha só Ó, dá uma olhadinha na minha cabeça aqui Cadê você? Vem aqui comigo Olha o que eu equipei aqui O Mítico? Olha lá Tem o Mítico E você? Você tem Mítico? E aí, ó E aí, ó E aí, ó Tá aí, tá aí Mostra pra ele Mostra pra ele Foi? É que passou ele Calma aí, vamos É que passou ele, vai Eita, o Dudu abriu Quantas? Cento e setenta e uma mil caixas E nenhum Mítico Tudo caixa estragada Nenhum Mítico Eu acho que nelas tava escrito é frágil E quebrou tudo A hora que ele abriu Né? Peraí Não, gente Sério É melhor a gente Parar de fazer isso Porque A gente vai chorar De tanto tirar sarro Da cara do Dudu Desculpe, mas Pai Peraí, Dudu Nós temos setenta e uma mil motivos Pra te respeitar, né? Pesado, pesado, pesado O que, filho? Fala aí O que que foi? Fala na série mesmo Desculpa, tá? Mas Sua risada tá muito estranha É Mas, Biano O que? Eu prefiro não ter Mítico E não ter essa risada que você tem, sabe? Parece que você tá passando mal Chama o Samu Via lá Chama o Samu Sério, gente? Minha risada tá feia mesmo? Tá, Biano Sem dizer, mas Tá, peraí Eu vou comprar uma risada nova Comprei Peraí Agora ele tá tentando imitar um burrinho Ah, eu tô tentando imitar você Peraí Eu tô tentando imitar alguém que não tem Mítico Ah tá, esse papo já deu pra mim Tchau pra vocês Não, peraí Esquentadinho Falou sem Mítico Vai lá Se ele tivesse um Mítico pra refrescar ele Ele não ficaria tão esquentadinho, né? Não pode ficar no nosso time mesmo O que não ter o Mítico faz com as pessoas O Aysel vai ficar no nosso time porque ele começou agora, né? Mas não pegue Mítico pra você ver Você já vai embora também, rapaz Aham Aqui é o time dos Míticos Só quem tem Mítico que pega a caixa com a gente aqui Já já vou ter um Mítico Falando em Mítico, gente Nossa, que chato Pra que eles fazem isso? Eu já vou falar É um Mítico de novo Tá muito chato Gente, deixa eu falar uma coisa O que, Aysel? Eu falei com o Bricot Kevin, ele vai me dar um Mítico Sério? Aham Não acredito Fala pra ele me dar um Mítico Que papo é esse? Fala pra ele dar um pra mim Mais um pra mim Tá, vou falar pra ele Três Como assim? Eu falei com o Bricot Kevin? Eu pedi pra ele e ele falou que não podia dar Ah, então ele sabe quem é digno de ter um Mítico e quem não é Que chato Ah, louco, Dudu Tá bom, Dudu Ó, fica feliz, você tá chegando Quantas caixas mesmo? 175 mil caixas Você vai deixar de ter a tag de Mítica Unboxer Aí você não precisa mais se incomodar de ser Mítico Porque daí com 175 mil você vai ser um Sunny, um Boxer Tipo, porque... E tão bravo que ele não pegou até hoje Para com esse papo Vocês gostariam que eu ficasse zoando, vocês? Ah, você nunca ia zoar a gente, porque a gente já tem Mítico Não importa se vocês tinham ou não Eu não falei sobre isso Vocês gostariam que eu ficasse fazendo bullying com vocês? Não, né? Não, não precisa ficar esquentadinho também, né? Não é bem... O que é bullying? Esquentadinho não só... Não só forma que esquentar? O que é bullying é o Rete Mítico Essa é boa, Sr. Victor Toca aqui Ai, quer saber, Dudu? Cuidado, Sr. Victor Você quase derrubou meu Mítico Vai devagar Ai, desculpa, desculpa Dudu, quer saber? Vai pegar o Mítico Aí depois você fala com a gente Peraí que eu comprei uma nova risada Para tirar sarro do Dudu sem Mítico Essa daqui, ó Não, falando sério Vocês não estão achando meio feia essa risada? Essa custou 200 O quê? Custou 200 do Rubux? Tá feia? Feia abre 170 mil Já que ele não tem o Mítico Para! Ah, que raiva Por que eu não pego um Mítico nunca? Eu já abri um monte de caixa 171 mil E nunca pega Daqui a pouco o Hydro vai ter E eu ainda não tenho Ah, já sei Eu vou pegar aquela poção Que dá mais Rete Rete Drop Aqui, usei Pronto Agora eu vou pegar umas caixas aqui Para ver se vem um Mítico Ah, agora eu não vou sossegar Enquanto eu não conseguir esse Mítico Nem que seja a última coisa que eu faça Mítico Dois mil anos depois Pera Quê? Não, 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 não O que que é isso? Ih, o que que o doido tá gritando? Ih, olha lá Não, deixa eu conferir Tá doidão Não, não Não, deixa eu conferir Não, não Conferir o quê, doido? O que foi? Cadê? Pera O quê? Pera o quê? O quê? Eu peguei o Mítico Que? Que? Eu peguei o Mítico Não Deve ser no sonho Calma aí, deixa eu falar uma coisa Eu sou o Batman, cara Eu sou o Robin Nós somos uma dupla que defende a cidade Eu peguei o Mítico Chega aí, galera, bem na construction Vamos ver Cadê? 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 Deve se chama Evie 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 Cera aí Cera Invisível Então o que tem na minha cabeça? Que? Não Mentira Eu peguei O Mítico E qual era que é os seus Míticos? Qual que é? Qual que é? O meu O meu O meu É da primeira O meu da Caverna do Cristal É o terceiro Mítico que lançou Não acredito, gente Ele pegou Mítico mesmo Cara! Legal, agora você pode ser o nosso amigo! Verdade, meu amigo! Você tem um mítico mais forte do que o nosso, você pode ser o líder da nossa turma! Dudu, me adiciona! Aí, nós vamos brincar juntos, pegar caixas juntos, vai ser muito legal! Vocês acham que eu vou ser amigo de vocês? Que? Mas todo mundo quer ser nosso amigo! Não, você tem que ser nosso amigo, você agora tem um mítico melhor do que o nosso, nós precisamos de alguém assim no nosso time! Você precisa comandar o nosso time! O Brincou Kevin vai lançar clãs, equipes dentro do jogo! Vai ser legal! É, eu falei com ele, ele disse que ia! Mas eu não quero ser amigo de vocês! Tchau! Ah, não! Eu vou fazer o meu mítico melhor do que eu vou fazer! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Calma, gente, eu tô zoando! Claro que eu quero ser amigo de vocês! Sério? Sério? Por que não? Então volta aqui com a gente! Vamos pegar caixa na última área! Tchau, Aizru! Você é o único aqui sem mítico! Tem mais! Vamos lá, todo mundo junto pegando caixa na última área! E vamos fazer uma apostinha de quem que pega o mítico primeiro! Vamos? Vai, vamos lá! Tô preparado! Vamos fazer dancinha! 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 É um sincronismo... É um ânimo e um sincronismo! Eu tô cansado de tanto pegar caixa, né? Por isso! Verdade! Ô Dudu, mas eu fiquei curioso Nós te humilhamos tanto E mesmo assim você vai ser nosso amigo Sim Não é porque as pessoas te maltratam Que você precisa maltratar elas Não é isso que Deus preparou pra gente Que Deus gosta Ai que bonito Você é o melhor amigo Obrigado E desculpa gente, por favor As vezes nós somos Um pouquinho sem noção Só um pouquinho né gente É, só um pouquinho A gente perde um pouco a noção É que a miticagem subiu na cabeça É, as vezes a gente fica Ricão do mítico Ai a gente fica se achando E acaba maltratando as pessoas Que erro nosso hein Deus deve estar muito triste com a gente Depois disso Mas quem sabe a gente aprenda alguma coisa com isso E não começa a maltratar os outros Porque tem alguma coisa a mais É verdade Biano Ah mas agora eu vou descansar Eu vou descansar com o meu mítico Tchau pra vocês gente Tchau Tchau Sonhe com o mítico Viva com Deus Tchau 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 A dancinha A dancinha do mítico A dancinha do mítico A dancinha A dancinha do mítico 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 A dancinha do mítico